Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Talk Churras, o canal da internet que reúne uma belíssima carne, ou um belíssimo peixe, né minha querida Julima, uma boa conversa e acima de tudo pessoas que fazem o ambiente e a vida ser algo melhor. Obrigado. Certo, Rafa? Obrigado, obrigado. Fake news que eu acabei de promover aqui não é verdade, isso as pessoas que compõem este programa fazem a sua vida muito pior que eu sei. Certo, Breninho? Nossa, nem tanto também, acho que isso foi nos dois extremos. Você tá querendo imitar a Juli, mas não tá legal. É, obrigado de novo. O Paulo hoje tá crítico, né cara? Não, é só um toque. Acabei de ver que o Natan confundiu, ela deu um beijo no Breninho aqui, ó. Não falei nada de você e do Frota depois da entrevista. Você falou essas pessoas que deixam a gente melhor, mas você não me colocou dentro aparentemente. Calma, Olivier, calma. Eu tô falando que ele tá crítico? Queridos, já que nós tivemos aqui a fala do mestre da cozinha mundial galáctica, nós temos a honra aqui de receber, porque nós quatro aqui somos extremamente fãs do trabalho desse homem, nada mais nada menos do que no Talk Churras de hoje, Olivier Anki. Querido, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Prazer estar aqui com vocês todos. Vocês que deixam a gente feliz. Eu já vou avisando que eu tô super tensa, tá? Sem expectativas. Você tá bonita, tensa, hein? Ah, obrigada. Mais uma bolação! Boa na costa do Natan! A primeira foi do Frota, agora dele, esse você não escapa. Pega já no seu carro, vai. Pega já no seu carro. Pega já no seu carro. Pega já no seu carro. Eu já sei. Agora do Frota, eu já sei. Você sabe, Olivier, que nós aqui neste programa, certo, Rafael Roque, nós somos bons em fazer uma coisa, sabe o quê? Juntar pessoas. Verdade. Com certeza. A junção de pessoas é algo que faz justamente o progresso acontecer. E nós aqui neste episódio, conseguirmos unir chefe Julima e Olivier Anquet num mesmo episódio, isso pra nós é uma baita de uma conquista, não é? Muito, muito. Eu sou muito mais puxa-saco da Julima, confesso. Mas eu sou seu fã. Mas eu sou puxa-saco da Julima. O que você acha, Abrilinho? Se fosse candidato a alguma coisa, você com certeza teria o voto dele. Com certeza. Mas o melhor bife com batata frita que o Brasil já teve. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Você tá falando de outra coisa do Olivier aí, você não é um jabazinho? Muito bem. Sabe tudo esse homem. Ele sabe tudo e mais um pouco. Você sabe por que eu tô falando disso? Porque, enfim, eu não sei se você conhece o trabalho da Ju a fundo, mas a Ju, ela conseguiu entrar no mundo do churrasco com uma pitada, inclusive, muito francesa, o que é algo diferenciado. E você... No churrasco. Exatamente. Não fui na Argentina, fui na França. Conta um pouco, chefe Julima, isso é importante. Não, então, eu estudei na Le Cordon Bleu de Paris, passei um ano em Paris, estudando muito, né? E eu não gostava de cozinhar antes disso. Então, quando eu fui pra França, eu me apaixonei com a cozinha, com a culinária francesa e trouxe ela muito pra o Brasil. Assim, a minha... O sabor da minha comida é bem abrasileirado, porém as técnicas e tudo mais eu trouxe do meu aprendizado na França. E como eu gosto muito de churrasco, eu quis levar isso ainda pro churrasco. Essa é a minha pegada, entendeu? Então, adaptou o Cordon Bleu ao churrasco brasileiro. Exatamente. Grande noite. Já tinha visto isso? Grande noite. Nunca tinha visto? A vida é feita de descoberta e agora essa aqui, esse casamento é forte. Pois é, fica aí. Eu espero que você goste. Eu vou tentar passar um pouquinho disso hoje, mas com uma pegada bem brasileira. Bom, os ingredientes são bons, né? Cordon Bleu, churrasco, começou bem. Então tá, então tá. Que desafio, hein? Julima deve estar muito tensa. Ela tá nervosa pra caramba. Eu tô? Imagina se o Olivier chegar e falar que a comida dela é ruim. O que que acontece? Aí eu desmaio, né, Paulo Matias? Aí já era. Aí a gente tem que internar o... Não. Não, cara. A gente tem que internar. É, porque não tem como. Alguém achar ruim? Aqui, Olivier, dois puxa-sacos, entendeu? Não, muito. Tá muito puxa-sacos. Muito, eu tô super protegida. Eu quero saber de você. Escuta, onde nós estamos agora, por favor? Ferrari do churrasco, Largril, Amaro Guerra. Cadê Teté? Será que a Teté recuperou de ontem? Rua Amaro Guerra. Amaro Guerra 219. Se você quer fazer um puta de um churrasco fodido... Desculpa, gente. Ó, fica aqui no Instagram, embaixo. Largril, a Ferrari do churrasco. Teté e Marcião, a nós, tamo junto. Muito bem. E o que que nós vamos fazer hoje? Aliás, o que que nós não? Porque na realidade a gente não faz nada aqui. Nossos três aqui, é três perrapados que não faz absolutamente nada. A gente só fica assistindo. O que que você vai fazer pro Olivier? Então, hoje eu vou servir uma costela que foi feita por seis horas na brasa. Uma costela bovina, que o Debete mandou pra gente. Tem uma costela super marmoreada, maravilhosa, macia, que tá desmanchando. Já vou falando, tá desmanchando. Uma costela que eu fiz sem sal, viu Paulinha? Porque depois a gente coloca o sal pra manter a suculência da nossa carne. Eu vou servir com vinagrete de maçã verde e alguns outros toquezinhos. E também com uma farofa bem brasileira, com bacon, milho, pra ter essa junção aí. Eu espero que você goste. Então, uma pergunta, porque me parece que você tá das minhas. Você não salga a carne antes de ir pra Joaquim, né? Não salgo antes. Pra não tirar, puxar a umidade da alma da carne pra fora. Exatamente. Aprendam com o mestre, tá? Sabe tudo. Muito bom. Viu? É isso mesmo, é isso mesmo. Já começou bem, viu? É, eu já mandei uma que ele faz também, tá vendo? Muito bem. Liviê, obrigado mais uma vez. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Meu, você me chamou, veio correndo. Olha, eu me chamei as asas aqui embaixo, você viu, né? Você curte uma moto, né? Meu, eu curto é muito. Você sabe que a moto tá na minha vida desde que eu sou adolescente. Uns 12, 13 anos de idade eu roubava a mobilete aí do jardineiro de casa. Caramba. Lá onde a gente morava no interior e não podendo andar na rua, a gente andava nos caminhos, nas trilhas que tinha em volta da casa, né? Aí depois a minha mãe foi uma das primeiras motociclistas francesas. No final dos anos 60, ela passou sua carteira de dirigir moto, que era uma piada, passar a carteira naquela época, era fazer uma linha reta e voltar, ou assistir a essa prova dela. E aí depois ela me levava, quando eu voltava, ficava internato a uns 200, 300, às vezes 500 quilômetros, dependendo do interior, que mudava todo ano. Porque os padres tinham uma certa dificuldade em me domar. E ela me levava de moto. Eu ia na garupa da minha mãe de moto, tanto que minha mãe, a última viagem que ela fez de moto, fui comigo com 71 anos de idade, saindo de São Paulo há 6 anos atrás, às 5 da manhã na Praça da República, numa 650, eu numa moto maior e com meu filho atrás, na garupa, e fomos até o deserto do Atacama e voltamos. Você saiu daqui, foi para o Atacama? Da Praça da República até o Atacama e voltamos com minha mãe. Quantos dias de viagem? Foram 8 dias. E aí como é que faz, assim, para tomar banho, essas coisas? Tem todo um... Não, mas você sabe que tem uma cidade, né, no caminho, nos hotéis. Aí vocês vão parando e tal. A gente não dorme na... Não é no direito. O rali, aí também faz, e inclusive, eu vou... Fui convidado ontem e ontem, pela DUNA, que é a organização, a empresa que organizou o Rali dos Sertões, e me convidaram para participar mais este ano. Mas você faz rali também? Para caramba. Bota-se, 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 bota-se a fazer nisso. Caramba. Bota-se. Hoje eu estava treinando, amanhã eu estou treinando. De onde vem essa paixão por moto? Acabei de falar. Não, sim, no que se refere a sua mãe, sim, mas por qual razão, assim? Por que não um carro? Por que não uma bicicleta? Por que moto? Somente por conta do exemplo? Porque para mim, você sabe que inclusive a moto, a minha vida toda eu sou andei sozinho, porque para mim é símbolo de liberdade. Aquele negócio de cardum, de moto, não é bem a minha praia. Mais velho, bem mais velho que comecei a fazer viagens internacionais, tipo volta da América do Sul, sozinho, não faço mais isso. E quando eu faço as minhas trilhas, que não é rali, eu não faço mais sozinho. Porque justamente eu fazia sozinho por causa dessa sensação de liberdade extrema, por isso. E aí, Rafinha? Eu queria saber do seu restaurante do Entrecôte de Paris, que é um puta sucesso aqui no Brasil. E eu não confesso que eu não conheço. Você já começou mal. Nossa, muito mal. Muito mal. Você já começou muito mal. Por que? Olha a cara dele. Tipo... Está vermelho e quem falou bobagem. Você começou bem. Você começou bem, não entrecote. Eu corto depois, não tem problema. A gente acredita aqui. A segunda parte, aí que pisou, é L'Entrocote d'Olivier. Boa, olivier. Isso também. Entendeu? Tem que fazer a diferença, porque a diferença está tremenda. Primeiro, se é meu, tem meu nome... Gente, desculpa. Me perdoa, viu? Deixar claro do Olivier. Não, é porque eu acho que você conseguiu fazer sucesso com um prato só. Eu acho muito foda isso. Pois é, eu fui o pioneiro, fui quem criou aqui, quem trouxe aqui no Brasil essa tradição francesa que eu conheço desde moleque. Eu esperei todos esses anos para escolher o momento certo, perfeito, para fazer esse conceito, que era um conceito no papel aqui no Brasil, vetado ao insucesso, ao fracasso. Mas eu acredito que na vida tem que saber dentro de qual universo nós vivemos, qual é o movimento da sociedade na qual nós estamos, para entender sua movência, como que ela é, como que ela se comporta, para aí descobrir, trazer, colocar na mesa aquilo que está faltando para somar. E em 1989 eu fiz o meu primeiro restaurante em Jericoacoara, que foi o primeiro restaurante de praia de Jericoacoara. Dali para frente, teve várias experiências em restaurante. Eu sempre pensava, um dia eu vou fazer o Nautrocoto. Um dia eu vou fazer o Conceito Nautrocoto. 1994, foi a abertura da minha primeira padaria e foi o lançamento do Plano Real. Constituição. Faz tempo. Consolidação. Existe nascimento da classe média brasileira. Com o Plano Real, acabou a hiperinfração, que você não tem a mínima ideia do que é. E você, muitos de quem está nos assistindo. É, são mais novos. E então, equilíbrio da economia, equilíbrio da economia, a partir daí começou a verdadeiramente se construir uma classe média, uma classe média que pôde viajar. Porque até então quem viajava? A hiperelite brasileira. Por isso que o Brasil estagnou durante décadas. Não viajando, não acumula referência, não acumula referência. A gente se estaciona, se acomoda naquilo, considera que aquilo é o que tem e, pum, monotonia, estacionamento. Começar a viajar para onde? Para os Estados Unidos, Orlando, Nova Iorque, Europa, França, Paris. Tem um povo no mundo que o conhece, que depois de dois dias de sair da sua nação, fica com saudade do seu arroz e feijão, é o brasileiro. O brasileiro sai, dois dias depois de ter saído, está com saudade de arroz e feijão. Lá na França não tem arroz e feijão. De repente chega em Paris, bife, batata frita, tem em casa. E aí, infinita batata frita é comigo. E aí, descobriram o Rolais L'Entrecôte, esse conceito que tem décadas na França. E aí começou. E teve muitas filhas, muitos, muitos, todos os brasileiros que passaram em Paris, passaram por lá. Posso só fazer um ponto? Porque muita gente que está nos acompanhando, nos assistindo agora, não foi ainda lá, não conhece. E quais são os lugares que tem? Tem na Mário Ferraz, aqui em São Paulo, certo? O meu, é. É, na Mário Ferraz em São Paulo e aqui no Jardim, né? E na Lorema. Mas só para terminar isso. É legal, gente, depois a gente vai deixar aqui o endereço do restaurante para que vocês possam ir conhecer, porque esse é o restaurante que o Olivier está trazendo aqui, que ele só serve carne e batata frita. Você não vai comer mais nada além disso. Não tem outro cardápio, você não... Não, você dá lá pra comer carne. Mas é da melhor qualidade, né? Mas assim, o melhor molho de carne que eu comi é aquele. Pois é, da minha tia. Mas só para terminar, porque senão vai ficar meu no ar. E em 2008 eu decidi, eu vi que era o momento. Tinha uma consistência, um volume, uma bolsa de classe média suficientemente consistente, que conhecia o nome, eu trocou e falei, é agora, fiz. Ninguém acreditava. Eu abri, nem coloquei meu nome na época no nome, não trocou, de Matanto, da minha tia, porque o molho vem da minha tia. E foi um sucesso estrondoso até hoje, faz 14 anos. Aí outros, tipicamente brasileiros, nossa, está dando certo, vou fazer igual fizeram. E de uma certa forma, ajudei a crescer. Tem cópia? Você que falou, eu não falei nada. Tem cópia? Não, tem porque eu já fui, eu sei bem. Mas vou te falar. Você que falou. É uma cópia que não consegue chegar. Na minha humilde avaliação. Eu sou humilde. É isso, exatamente. Você não fala, eu falo, exatamente. O que te encantou no Brasil foi isso, da coisa do arroz e feijão, quando você chegou? O que te encantou aqui? Quando você chegou em 1979 aqui, o que você olha e fala, pô, isso daqui foi o que... Eu cheguei para passar um mês de férias. Sim. Cheguei no Rio de Janeiro, lógico, não cheguei em São Paulo. Quando você chegou, você não cozinhava ainda, né? Eu cozinhava, não profissionalmente. E cheguei no Rio de Janeiro, maravilhoso, gringo, sapato na praia, camisa de manga curta, bem gringo. Bem gringo. Total. É, total. Fiz um amigo, uma família de amigo, né? E essa família de amigo fez com que eu esticasse mais as minhas férias de um mês, dois meses, três meses. E depois de três meses, eu me olhei no espéu e falei, eu quero ficar aqui. Por quê? Por causa da praia? Não. Por causa da mata, da natureza? Não. Por causa do sol? Não. Por causa da comida? Não. Por causa de vocês brasileiros. A maneira que vocês têm brasileiros de encarar e de assumir, de administrar a vida e a vida em sociedade. É algo único. Não tem outro povo que o povo brasileiro que vive, que se relaciona com a intensidade, com o calor que o brasileiro tem. E isso, quando eu descobri isso, falei... O calor do povo. É isso que eu quero para a minha vida. É assim que eu me sinto. Nós somos mais calorosos que os franceses? Com certeza. Muito mais. Mas é abissal. É? Em que sentido, assim? Em todos os sentidos. Receptividade? A começar isso aqui. Começa aqui. O francês não faz isso? Você está percebendo que eu falo, né? Falar, trocar ideia, conversar, chegar, chegar sem aquela distância, aquela defesa, aquela frieza e tal. E acolhimento. Que seja da palavra, que seja da pessoa, que seja do momento, que seja daquilo que você pode proporcionar e que pode gerar emoções. O brasileiro é acolhedor mesmo. Fala, Breninho. Liviê, faz um retrospecto rápido para a gente da tua chegada, teus primeiros restaurantes e o teu ponto hoje e para onde você quer ir. Eu sei que é difícil, mas para o pessoal de casa te conhecer num plano geral. Quem não conhecer teu restaurante, mas conhecer você, a pessoa. Tem um restaurante forte, por trás disso tem alguém. E mostra para esse pessoal. Vai ser muito difícil de responder. Fácil. Sabe por quê? Porque tem um cheirinho delicioso que está chegando até meu nariz. Que está me enchendo a boca de água. Que bom, porque começa pelo cheiro. E dá uma certa dificuldade para articular. Amém. Essa dificuldade é dura, né, Rodrigo? Está ficando bom. Bom, é que é muito denso. Então, rapidamente, como que eu poderia... Highlights da sua vida no Brasil. Highlights. Essas palavras em inglês. Mas o que eu acho que ele está querendo dizer é justamente como é que é o Olivier pilotando um restaurante. Quais são as características que o Olivier procura colocar ali? Eu acho que fica mais fácil a gente seguir nessa linha. Então, eu vou começar... Vou continuar a falar de gente. A partir do momento que você abre um estabelecimento, significa que você vai abrir um estabelecimento para pessoas. Pessoas que vão te dar o privilégio de te dar alguns instantes da vida delas, do tempo de vida delas, para vir na sua casa para viver alguma coisa que você tenha a propor. Então, essa é a primeira noção que a gente tem que ter quando a gente quer abrir um restaurante. Eu acredito que qualquer estabelecimento que é para receber, quando você se dá com pessoas. Então, essa é a primeira consideração. Segunda consideração, a partir do momento que você tem essa noção, de que forma eu consigo fazer com que ela vive algo que valesse, que lhe deixa entender que o tempo que ela me ofereceu valesse a pena. tem a alma da casa. Então, a alma, você cria essa alma graças à autenticidade daquilo que você coloca nessa casa para criar essa casa, dando uma alma. E o que se junta à construção dessa alma é aquilo que você vai oferecer, que você vai preparar para ela, para proporcionar prazer, para lhe proporcionar prazer. Não é só sabor. Não. Experiência. Porque sabor, você fica em casa. Comer para comer, você fica em casa. Você não sai de casa. Você não se arruma. Você não... Você não... Você não se investe. Como uma pessoa se investe com... Olha, hoje... Eu vou sair. Eu vou lá. Essa decisão vale ouro, platina. É um valor inestimável. É tempo de vida de uma pessoa que lhe te dedica. E aí tem tudo no meio, não é? Porque tem ambiente, tem atendimento, tem... Tudo. E todos esses ingredientes. Para, no final, ter uma alma, um momento muito especial vivido. Que ela não vai esquecer. Que a pessoa não vai esquecer. E que vai lhe deixar entender que ela não perdeu o tempo. Que valoriza o tempo dela. E que ela vai levar, se Deus quiser, normalmente deve levar isso para sempre na memória. E aí marca um gol. Você sabe que a tua cozinha é uma cozinha super interessante, que eu uso bastante de exemplo, porque ela é uma cozinha marcante, né? Você sabe o gosto da comida do Oliveira. Você sabe como é que funciona o procedimento, o padrão. É uma coisa muito marcante, assim. E o que me marca no teu restaurante é a mousse de chocolate. Aquilo marca, assim, de um jeito. Mas de um jeito. Não sei o que você faz ali. Qual que é a tua... Receita da minha avó. A tua mágica ali. Você não fez nada, né? Toda tia da avó, caralho. O que você fez? Aquela mousse... Eu só teve o privilégio de ter... É isso dentro da minha família. De ter entendido o quanto aquilo é um tesouro. De nunca deixar de ter isso. Porque isso faz parte da herança de cada um da gente. E isso é minha herança. E efetivamente. Vivência de infância, de família, cresce e acompanha. Como acompanho os meus filhos. Meus filhos, o que eles viverão, vão acompanhar a vida toda e a herança. E talvez um dia eles façam o que eu faço. Eu transformei isso. Aproveitei isso para, generoso, compartilhar para todos vocês. Mas aparentemente eu faço direito. Tem outra pergunta, por favor. Eu estou aqui de gaiato, na verdade, né? Porque eu trabalho com comunicação gastronômica. Então a gente é da mesma linha. É uma agência de publicidade em Brasa. Que só trabalha com restaurante. E alguns anos atrás veio a pandemia. Como que você lidou com a pandemia? Com um cardápio tão enxuto também, né? Porque foi um momento que todo mundo teve que se reinventar. Foi um momento muito tenso para pagar a serodomia em si, né? Para quem é dono de restaurante. Como foi que você lidou bem isso? Se lidou bem com isso? Esse conceito é um dos conceitos mais extraordinários que pode ter. Porém, mais complicado, mais difícil que pode ser. Porque o mais mágico é o manil único. O meu trabalho foi fazer aquele prato único, sabendo que ele é acessível gustativamente a todos os paradares. Criança, adolescente, adultos, em pessoas de mais idade, que homem, mulher, que existe já na vida de todos. A partir daí, já ganham muitos pontos. Todo mundo sabe o que é, não tem surpresa. E todo mundo gosta. Segunda coisa, já que eu escolhi fazer só esse prato, a facilidade que eu tenho é que eu tenho que me concentrar só em uma sucessão de preparo para constituir o conjunto do meu menu. Que seja a salada com seu molho especial, que seja o molho que vai na carne, que seja a escolha da matéria-prima, que seja a escolha da batata e o tratamento da batata e a coxão de todos esses elementos. Então, é fácil no papel. Aonde fica difícil? O linear. O L'Antonco de Olivier tem 14 anos, vai fechar 15 anos agora. A emoção que você viveu lá há 14 anos atrás, você nunca mais voltou, você vai voltar amanhã. Quando você vai sentar na mesa, sentou, comeu, a emoção que você sentiu há 14 anos atrás, você vai viver exatamente a mesma emoção. Você conseguiu transmitir essa emoção no delivery, na pandemia ou não? Aí, isso é o primeiro ponto, é essa coisa mais difícil. Porque se amanhã a minha carne está mais ou menos, a minha batata está na entre safra e está mais ou menos, que eu não vou chegar na mesa e dizer para você, vai na lasanha, que hoje você vai se dar bem. Eu não tenho esse escapatório. Então, minhas exigências, minhas obrigações são muito, 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 muito rígidas. Pandemia. Chegou a pandemia, nós não trabalhávamos com delivery. Um dos motivos era, não, mas não vai se transportar bem. Dois, mas não era o principal. O principal é que nós não queríamos, já com molho secreto, na nossa casa, o molho só sai na sua barriga. Nada de sair o molho secreto, assim, não. É um, falando de marketing, era marketing também. Eu queria que as pessoas, justamente, viessem viver a experiência na nossa casa, ficassem tomando banho de batata frita infinitas. Porque faz parte do conceito. Vem a pandemia, hum, é. É engessado. Você não podia proporcionar essas coisas. A cachoeira de batata frita, não. Não acontecia. Agora o resto, sim. Trabalhamos, procuramos, justamente, técnicas de embalagem que permitisse que a nossa batata chegue a estar quente e crocante. Do mesmo jeito que ela está lá no restaurante. O molho, relativamente fácil, assalado, molho separado, para justamente não queimar as folhas. Encontramos um jeito. E foi muito, muito, muito da hora. Por quê? Quem, durante a pandemia, não queria comer um bife com batata frita? O bife com batata frita do L'Entrecôte d'Olivier chamou, chegou. Mas você conseguia manter a qualidade da batata? Porque batata frita é um desafio, né? No Deliver. Esse foi o nosso desafio. Para mim, toda comida no Deliver, ele vai bem. Mas batata frita... Tem jeito. Costuma, é? Como é que é difícil? Convido você, você vai ver que a nossa batata... Eu nunca pedi, é. Pois é. Convido você, você vai ver que a nossa batata está igualzinha que lá no restaurante. Agora, Liga lá, liga no entrecote do L'Entrecôte d'Olivier agora, pede uma batata frita, alguém, por favor. Por favor, por favor. Vamos fazer um pedido no Deliver. Tem aifúdia ou não? Aifúdia é rápido. Agora, vou te dizer uma coisa. O que supera a batata frita é a cara dessa carne aí. Você viu? Nossa, tá bonita ou não tá? Olha só. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Ai, ai, ai. Isso é pra olhar. Juju, explica pra gente. Essa costela foi feita na brasa. A gente começou fazendo aquela reação de mailar dos dois lados, então deu uma reação forte dos dois lados e depois a gente embalou no papel alumínio, com bastante papel alumínio, sem dó, viu, galera? E aí a gente deixou por mais algumas horas e aí sai essa maravilha aqui, ó, despedaçando. Nossa. E você não colocou sal nenhum, né? Sal nenhum, porque como eu falei, eu gosto de preservar o máximo da suculência da minha carne. Então eu vou colocar o sal de parrilha agora, que é um sal que desmancha na boca, como a gente faz com as carnes de grelha, né? Ô, Juju, e aqueles temperos tipo pimenta do reino, essas coisas, você não recomenda colocar na costela? Não. Pode até colocar, mas eu também coloco depois junto com o meu sal de parrilha, vai ficar um pouco mais visível no paladar, vai sentir mais a pimenta. E é isso, assim, é do gosto, mas que eu prefiro pôr sempre depois, sim. Muito bem. O Livia aprovou. Não, calma. Calma que ele não comeu ainda. A técnica, pelo menos. O momento vai chegar. Vai, vai chegar. Tá quase. Como é que você reafirma pro teu cliente que o seu é diferente? Qual é a diferenciação do teu prato pra um prato similar? Eu não preciso falar nada, inclusive, de uma certa forma, o fato de ter existido outros e que pode até ser que, você viu que eu tô colocando muitos cuidadosos, pode até ser que as pessoas achassem que aqueles outros estabelecimentos fossem meus, querendo, por exemplo, fossem meus, quando não tem nada a ver, querendo ou não, trabalhou pra mim. Eu trabalhei pra eles todos, por eles terem crescido em cima de mim, agora eles trabalharam pra mim, expandindo esse conhecimento, desse conceito de bife com batata frita e um dia mais cedo, mais tarde, esses clientes que passaram por lá achando que era meu... Viram até você. Vão até o meu, é o dia que sento no meu e que colo com a minha presença ou sem a minha presença, nunca mais volte em nenhum outro estabelecimento desse tipo. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, perguntar um pouquinho sobre a tua carreira na televisão, porque é vasta, enfim, você já fez muita coisa. E atualmente você tá como chefe jurado, né, de um programa. Atualmente, até... Não. Não? Atualmente, hoje, terminou? Terminou, terminou, não vou fazer a temporada de 2022, 2023. Ah, perfeito, mas estava, sei lá... Até março, março-abril. Curioso, porque eu vi, inclusive, você no SBT, inclusive, fazendo esse programa, que era um programa de doces, certo? O B-Coff. Isso, exatamente. Exatamente. Bom, independente de você estar atualmente ou não, mas você sempre se caracterizou pela tua elegância e a tua postura nesses programas. E a gente viu um contraste muito grande em vários outros jurados, de jurados um pouco mais bravos, com aquela pegada mais agressiva e tal, pra realmente dar bronca e falar, olha, você está fazendo errado e tal, por que você adotou esse tom mais sereno? Existe alguma razão específica? Paulo Matias, você está falando por que eu adotei? Porque o ramo televisivo normalmente vem dessa coisa mais raivosa, né, aquela coisa das pessoas estarem esperando justamente o cara que, obviamente, é mais coadjuvante, de ser, entre aspas, colocado numa situação ruim, né, negativa. Então, eu sempre vi muita educação, muita postura em você. Isso é, que seja no culinário, que seja em qualquer tipo de programa chamado reality. Isso. É um pouco má constância. Exato. A humilhação. Exatamente. A agressividade e tal. Você falou a palavra, por que eu escolhi? Eu não escolhi. Pra escolher, a partir do momento que você escolhe, significa que você está interpretando um personagem. E acontece o seguinte, eu não sei interpretar absolutamente nada que não seja eu mesmo. Eu sou, acredito eu, autêntico demais. Eu que me leva à incapacidade de fingir, de ser isso ou aquilo. Mas você acha que existem pessoas que fingem ali? Eu me apoiei na palavra que você utilizou, me perguntando. Então, eu estou falando de mim. Eu não estou falando de os outros, porque não os conheço. Mas você acha que os outros, eles entram num personagem, tipo um Jacã da vida? O que você acha da postura do Jacã no Masterchef, que é extremamente agressivo com... Olha, eu poderia te responder se eu assistisse, mas eu não assisti. Ó, que bela saída. Porque você só assiste e programa bom, correto? E só come comida boa. Certo, enxerga o meu gasto? Tomara, tomara. Nossa, que bela saída. Não esqueceu nada. Essa foi boa. Agora, senhoras e senhores, chegamos ao ponto chave da história. E essa farofa aqui do lado? Ai, não, gente. Olha aí. Ó, já está com sal, senhor? Já. Salzinho por cima. Olha essa cara. Come tudo junto, tá? Come o viragretezinho. Ai, meu Deus. Estou me sentindo no mestre do sabor de novo. Eu vou conhecer vocês, bonde? Claro. Que rufem os tambores. Mas tem que pôr sal, tá? A costela, ela é bem suculenta. Ela tem bastante gordura, né? Então, tentei fazer ali uma farofinha um pouco mais sequinha. Pra não ficar muita coisa junto. E o viragrete, ele traz uma acidez forte pra quebrar essa pegada bem rústica que a costela tem, né? Bem, bem forte. Um gosto muito forte. Um sabor muito forte. A receita é minha, viu, Olivia? Bem óbvio te dizer. A gente apertou muito bem. Agora, você sabe uma coisa? Você não precisa humilhar as pessoas. Então, eu como jurado, eu tive muita dificuldade inicialmente a aceitar, porque eu não gosto de julgar. Não gosto. Não é meu papel, é a minha vida toda. Aí eu criei um programa de culinário que se chamava Diário do Orivier, em 1998, o primeiro programa de culinário moderna brasileiro. Criei, dirigi, produzi, roteirizei, apresentei. Eu queria julgar. Compartilhar diálogo, enfim, tudo isso. E, então, quando eu fui convidado para ser jurado, eu fiz o primeiro verdadeiro, como apresentador, né? O primeiro programa, reality de culinário, que se chamava Cozinheiro e Ação Nugente, um ano antes daquele citado pelo nosso amigo, que eu nunca vi. Ali, o programa que você citou. E, ali, eu não estava jurado. Eu era mestre de cerimônia, quer dizer, dono do... Administrando a ação, um reality. Aí, depois, eu fui convidado, efetivamente, para ser jurado do Becó. Falei, pá, eu vou julgar pessoas. E isso me deixava muito inconfortável. Mas, rapidamente, eu me treco a dizer com isso. Porque, é isso que eu estou falando, você não precisa... Humilhar para julgar. Se você tem que dar um ponto de vista, por mais simples que seja, é para somar, para ajudar. Mas, eu te pergunto uma coisa. Com relação à audiência do programa, né? Porque quanto mais treta tem, quanto mais discussões, mais eles são grosseiros, mais audiência tem esse tipo de programa. Você se importa... Por exemplo, se você é muito educado, se você é muito legal, você acha que uma TV ia querer um chefe, assim, julgando? Bom, o SBT me quis durante os quatro anos. Quatro anos você foi... E que eu saiba, não teve barraco. Ao contrário, teve educação, respeito. Nós não roubamos o tempo das pessoas. O Becó não é um programa ladrão de tempo. Isso é algo que me deixa crescer. Nossa, eu tenho pavor de tempo para cozinhar também. E não, você sabe, as pessoas ficam... Ladrão de tempo que você fala é aquele jurado que vai lá e fica em cima... Ladrão de tempo é você roubar o tempo do telespectador que fica na sua cadeira assistindo. E quando termina o programa, ele não sabe o que ele viu. Você roubou o tempo dele. É isso, eu não sou um ladrão de tempo, eu não suporto a ideia. Passou uma hora, dez minutos, duas horas, termina o programa, alguma coisa ele está levando para casa. E aí eu venci. Entendi. Você está entendendo agora? É isso que eu quero dizer. Então não pode ser um simples reality show, um simples programa. Tem que passar algum tipo de conhecimento. Para que denominar simples ou não simples? Pode ser um reality? É um reality. Mas um reality pode te ajudar a aprender a receber e não simplesmente ver algo desagravo. Para dar ibope, não precisa ser vulgar. Perfeito. Isso é um bom ponto. Para dar ibope, não precisa ser vulgar. Minha experiência de década de televisão me levou a... Se as pessoas me param na rua, que sejam mulheres, ou que sejam barbudo, de cabelo branco, que atravessam a rua, que me dão um abraço e que se relacionam comigo como se eu fizesse parte da família dele, e que é alguma coisa... Eu acho muito legal você falar isso, porque eu participei do Mestre do Sabor, que já é o reality show de gastronomia da Globo, né? E lá no Mestre do Sabor, a pegada é muito diferente do programa da Band, porque é um programa super respeitoso, mas eu falo da audiência com você, porque ele não, apesar de ser na Globo, ele não consegue ter a audiência do Mestre do Sabor, e as pessoas normalmente dizem que é por essa falta de, vamos colocar, discussões entre os jurados e os chefes participantes, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui eliminada, eu fui eliminada numa boa, eu cometi um erro, eu saí, eles explicaram tecnicamente por quê e ficou tudo ótimo para mim, eles não acabaram com a minha carreira, entendeu? Eu continuei cozinhando, continuei bem, mas as pessoas não têm tanto a... É porque é complicado isso, né? Da audiência, você dá a audiência, gerando emoções. Não só ruim. Então, quem toca, quem está à frente, administrando, podem ser pessoas maravilhosamente dentro de uma determinada atividade. Tudo que justamente vai trazer o tempero dentro do produto televisual, se não está à altura, você não vai ter. Entendi. Por mais competente que você seja, acredito eu que talvez eu tenha um pouquinho mais desse tempero. Você está entendendo? Por isso que só a educação, tal, 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 não basta. Tem que ter alguma coisa a mais. E por que as pessoas, que sejam crianças, o que seja, como eu falei, o Barbuda, de cabelo branco, que atravessa... Porque talvez, 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 tem algo a mais. Estamos conversando aqui, está silencioso aqui, estou vendo. Está... O que eu falo, de repente, interessa. Eu tenho um humor, não um humor grosso, eu tenho um humor particular, e que faz com que você puxa a atenção. Entendeu? Eu acho que é por ali. Talvez seja por isso que o dono do seu amigo está dando mais sucesso com o outro, porque lá tem mais paulera, e no outro, aonde você passou, de repente... Falta algum tempero mesmo. É muito... Tem água demais no vinho. Muito bem, gente. Nós estamos conversando aqui com o chefe Olivier Anquier, e uma rápida pausa aqui, porque a Carolzinha, da Home Delivery BR, tem um recado importantíssimo para você, que, por um acaso, tem um comércio aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, e está precisando de uma transportadora de qualidade. Só a Home Delivery BR tem 21 mil metros quadrados de armazém, tecnologia de ponta, sincronização e integração de sistemas, entre outros benefícios que o seu cross-porter precisa para continuar crescendo no Brasil. O transporte dos Estados Unidos direto para a casa do seu cliente em qualquer CEP do Brasil nunca foi tão fácil. Soluções de logística simples, fácil e prático com a Home Delivery BR. Entre em contato para saber mais. E aí, Olivier, está aprovado? Você manda muito bem nas propagandas, eu sei insuportável, o cara ele te fala de um negócio horrível, para não sei o que, o fígado, com um tom, você está mandando muito bem. Fala aqui o que você queria falar. Olivier, qual tipo de música você mais escuta, música brasileira? Eu vou te dizer qual é a música brasileira que marca a minha vinda no Brasil. Melhor. Tá bom? Você não mais precisa ainda. Tá. Meu bem, você me dá água na boca. Dá a Itali. Nossa. Eu ouvi os brasileiros que eu encontrei em Paris em 1977, ouviam essa música, essa música ficou gravada na minha memória para sempre e ela representa, ela é a música que é, que representa a minha vinda para o Brasil. Senti olhares como, toca aí. Toca aí, velho. Toca aí, velho. Vai conversando, eu vou tirando ela aqui nos bastidores. Uma coisa, um restaurante que você me recomenda para eu ir com a minha esposa. Para ganhar ponto? Vamos lá, sim. Para ganhar ponto. É, tem duas perguntas. Esther Rooftop, na Praça da República. E com a minha amante. Eu não sei. No dia seguinte... Ai, que isso, Ritinho. Não coloca ele nessa situação. Eu não posso responder uma coisa dessa. Entre cortes e do Olivier. Eu não tenho que responder para mim. Mas o Esther também é um baita de um sucesso, né? Foi, assim, um desafio e tanto. Que nem o bife com batata frita. Você sabe, só para quem não está entendendo o que a gente está dizendo agora, além dessa questão do bife com a batata frita, do entrecote do Olivier, certo, Julimar? Nós temos também um restaurante do Olivier na Praça da República. Para quem não conhece aqui em São Paulo, a Praça da República é o lugar mais central da cidade. E vou ser sincero contigo. Você foi corajoso de investir ali. Porque ali é uma região complexa, difícil, né? Muita gente, por muitas vezes, à noite, ali e tal, fica com medo de andar na rua, até por conta das pessoas. Por ali tem um alto índice de assalto. Tinha, né? Pelo menos no passado. E você foi lá e bancou e é um puta de um sucesso. E é no rooftop, é isso, né? Num prédio ali. Qual prédio que é aquele? É o Edifício Ester. Ah, o Edifício Ester. O Edifício Ester, que a construção foi entregue em 1937, e é o primeiro prédio modernista brasileiro, primeiro prédio modernista brasileiro. do Edifício Ester inicia-se toda a história arquitetural modernista brasileira. E dentro dessa história arquitetural modernista brasileira tem Brasília, que é a cidade modernista. Os Canemaias. Do mundo, né? Então, é o ícone. É um prédio icônico. Ele fica, então, na Praça da República. Praça da República, que é o coração que está na alma da cidade. É o Marco Zero. Aliás, Praça da República não, é a Praça da Céu, o Marco Zero. O Marco Zero é a Praça da Céu. Mas é do lado ali, muito próximo. É ali. E aonde, quem é verdadeiramente, sinceramente, urbano, quando eu falo urbano, que diz morar na cidade, deveria morar. O que significa ser urbano? Ser urbano é poder sair na rua, no cotidiano, cruzar, trombar o tempo inteiro com dezenas, centenas de pessoas completamente diferentes uma da outra, de origem, meios sociais completamente diferentes e em simbiosas se cruzar, se conviver dentro dessa vida de formigaire intensa e que tem sua beleza. Eu sou parisense, minha vida toda foi assim. Por isso que eu moro lá, que eu não vou sair de lá. A história da cidade está lá. E esse mix... Mora na República. Mora na República mesmo. Esse mix, essa convivência com todas essas pessoas faz com que eu me enriqueça. Porque morar num gueto, que eu chamo de gueto, é lugar feio, uma bolha. Você regrede, o seu cérebro vira um limão prensado, vazio. Quando você se abre e recebe, deixa os seus territórios, todos eles, qualquer que seja, qualquer que seja, seja invadidos, você se enriquece. Por isso que eu moro lá. E é lá que eu fiz esse restaurante. Eu fiz esse restaurante justamente por pensar tudo isso que eu acabei de falar. E que, de repente, eu morando lá, eu vi que estava se transformando também numa bolha para determinado tipo de pessoa. Falei, não, não vou deixar fazer isso acontecer. Precisa misturar. Tem que misturar. Então, vou fazer um estabelecimento. E nesse estabelecimento, eu vou trazer quem? No papel, é a vez ao centro. Isso, a maioria dos paulistas. E como é que é que você consegue essa façanha? Você viu que eu consegui? Consegui. Eu bombado o restaurante. É exatamente criando algo muito diferente, muito surpreendente, que tenha alma e que faz com que as pessoas, um dia você exacerba a curiosidade deles. É um belo dia, ele se decida. Toma coragem. É bom. Ô, Rafa, dá para você levar a amante também no mesmo. Só que aí você alterna o dia. Que isso? Entendeu? Os garçons vão conhecer as duas. Alô, Fabiola! Temos um especialista aqui, ó. Ô, Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta. Olivier, apesar de ser chefe e amar cozinhar, eu vejo muito no nosso meio que não é só ter talento que vai fazer com que o seu restaurante seja um sucesso. Existe uma parte administrativa, uma parte de ser empreendedor, de saber empreender também, né, que é muito forte. E o que eu queria te perguntar é assim, você já teve algum problema no sentido de algum restaurante que você acreditou muito, mas não foi para frente, já pensou em desistir em algum momento, ou isso nunca nem passou pela sua cabeça? Bom, você sabe uma coisa, né? A pandemia me fez perder minhas padarias, né? Ah, você fechou as padarias? As duas. Durante a pandemia, todo mundo perdeu alguma coisa. Sim. Todo mundo perdeu algumas plumas. As minhas plumas tinham cheiro de pão. Você adora pão, né? E família, né? Eu me fiz, minha coluna vertebral é o pão. É. Aí, e aí, então fechei. As duas padarias. A primeira fechou, depois do primeiro louquidão, e a segunda não aguentou, o segundo louquidão. Para fechar, dói. Custo. É muito violento. Eu tive que vender a nossa casa, aonde a gente morava, para pagar a conta, para deixar tudo limpinho. Caramba. Isso é a realização da vida. Estou triste? Estou magoado? Não. Me deu mais vontade ainda para pegar minha picareta e capinar e trabalhar mais um pouco e iniciar um novo capítulo de vida. Será que está faltando em você? Não. Eu. Vamos marcar uma reunião semana que vem? Vamos fazer um negócio juntos? Verdade. Você vai amar nosso trabalho em Brasa. Vou fazer um trabalho muito legal para você de brother, irmão. Pelo menos estou gostando de ver que você está te inspirando, deseja de construir alguma coisa. Juntos? Por que não? Isso é muito bom. Isso é uma elegância em pessoa, meu parceiro. Eu quero trabalhar com você. Depois eu vou pegar esse contato com o Paulo. Olivia, não foi nada não, mas ele é bom mesmo. Mas eu tenho certeza que você não... Quem está com o Paulo Matias é ele. Ah! Está vendo? Grande Olivia. E aí, Braninho? Tirou a Rita ali? Acabou saindo aqui. Vem você me dá Água na boca Ó! Bate palminha para a gente. Vestindo fantasia Tirando a roupa Ela canta muito. Olhando para o senhor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Telepatia Essa música é muito legal, né? É. Olha aí, Vitão. Muito bem. Olivia, só te agradecer, querido, por você ter disponibilizado um tempinho aqui com a gente, a gente bater esse papo. Para isso aqui, para chamar de novo. Calma, ele comeu tudo. Eu ganhei o dia hoje. Obrigada. Não brinquei, né? Não fingi, né? Não, é zero. Eu estou muito feliz. Mas eu queria muito te agradecer mesmo. Deixar mais uma vez, turma, à disposição aí de vocês os endereços tanto do Entrecote, que são duas unidades diferentes. O Entrecote do Olivier. O Entrecote do Olivier. Exatamente. O dos outros é tudo uns pau no cu copião. Vai nos outros não. Pessoa educada, fina. Contrasta bem com o Olivier. Olha só, gente. São duas unidades do restaurante Entrecote do Olivier, certo? Bife com batata frita. Além disso, tem o Esther. Esther Rooftop. Esther Rooftop, que é lá no rooftop da Praça da República, no edifício Esther. Um lugar impecável, assim, que vocês realmente precisam conhecer. E você sabe que eu estava te falando de novidades, né? Depois de fechar a pandemia, tal, tal, a tristeza que é de ver aquilo que nós construímos se apagar. que é insuportável para quem gosta de história. Estou abrindo ao lado, no mesmo prédio, a cobertura ao lado. Está virando, peguei e está virando o Esther Evento. Ah, vai fazer um espaço de evento. Só de evento. Casamentos sociais e corporativas, né? E o meu kiosque da padaria. Depois da padaria, agora, não tem mais, mas vou abrir o kiosque. semana que vem, lá na entrada principal da Paulista do Conjunto Nacional. É um convite isso? Vem tomar um café. Você precisava montar um restaurante mais brasileiro, tipo o Hot Dog do Olivier, lá do Central mesmo. Comprou os olhos. e você sabe que... Mas só ganha, Vinheta. Não fala bobagem, né? E tem uma outra história bonita no centro, na 25 de março, que é o tradicional restaurante Monte Líbano. Você já ouvi falar desse restaurante? De comida árabe? É. Sim. 50 anos de história. Fechou hoje. Sério? Só que... Ali na frente do Armarinhos Fernando, esse restaurante. lá naquele prédio, subindo a escada. Eu sei qual é. Melhor restaurante pela Veja e outros. Era bom mesmo. Era. Árabe era o melhor de São Paulo. Exatamente. Então, fechou hoje. Cara. A Regina vai reabrir já 5 de agosto. O destino fez com que nos seus caminhos se cruzassem logo no meio da pandemia. Eu vi que essa história ia te apagar. Falei, Regina, vou te ajudar. E então, o novo capítulo do Monte Líbano vai abrir dia 5. Lá em Moema, eu sou o fundador. Porque a Regina nunca construiu nada da vida e eu construí muitas coisas na vida. Falei, deixa que eu faço. Isso daí... Que legal, Nia. E está terminando a obra dia 5 de agosto. O Alice, que é o nome da mãe dela, Alice Monte Líbano abro lá na Avenida Moema. Sensacional. Estou com gás e tudo. Escuta. Como faz para o pessoal seguir você nas redes sociais? Quais são os canais? Arroba Olivia Oque com aquele negocinho azul que não tem só ter outra. Se não, arroba este off top ou arroba Instagram. O meu meio de comunicação de mídia é Instagram. Isso aqui eu vou te dar uma tábua de queijos para você levar para casa, comer um belíssimo queijo e depois você... Posso abrir? Por favor, presentinho da nossa... Uma tábua com facas de queijos. Exatamente. Maravilhoso. Arroba o delivery BR. Para que você possa depois levar para casa naquele approach, né? Se você quiser levar sua esposa, sua amante, você pode... As pacas estão dentro. Para abrir aqui, assim, para os convidados que ganham. É um desafio. Porque não é assim, tem uma lógica legal por trás. Bolivia, está desafiado. Ah, consegui abrir. Simplesmente. Mas levando um pouquinho para a câmera pegar aqui. Olha para a peça. Olha. Olha. Isso, analisa. Alguma coisa assim de gilato. Você é inteligente, vai conseguir fácil. Já abriu já. Breninho, me ajuda aqui. O Oliveira nadando com a capa dela. Ele estabeleceu um novo recorde Ah é? De velocidade? Tá bonito isso, hein? Obrigado, gente Obrigado você Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui Olivier Anquier foi o nosso convidado de hoje aqui no Talk Churras Semana que vem a gente está de volta Tchau